E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje a gente começa um vídeo muito diferente dos que eu costumo gravar. Eu já vou aproveitar pra me arrumar aqui com vocês, porque eu vou gravar alguns vídeos, né? Pro meu Reels e tal. Mas nesse vídeo, a gente vai falar sobre Londres. Minha pré-viagem pra Londres. Afinal, eu vou pra Londres no dia 24 de agosto de 2024. Tá chegando a minha viagem, hoje é dia 2 de agosto. E eu tô fazendo esse vídeo justamente porque eu quero mostrar pra vocês como é que foi o meu processo de encontrar a viagem que eu queria fazer. Como que foi esse processo de fechar com a Serimoca. E também todo o meu processo de comprar as coisas pra eu ir pra Londres, ver o que eu quero levar, comprar coisas, inclusive, pra gravar vídeo. Porque eu vou lá com o intuito de gravar conteúdo também pro meu Instagram, pro meu Reels. Que graças a Deus, eu tô conseguindo fazer muito conteúdo legal. Espero que vocês estejam gostando, inclusive. Ó, minha massagenzinha de drenagem pra ficar mais... Meu rosto não ficar tão cheiaço. Enfim. E eu vou mostrar tudo no vídeo. Inclusive, vou mostrar pra vocês toda a parte de escolher os meus looks também pra mala. E também vou mostrar a nossa reunião pré-embarque, que vai acontecer no dia 10 de agosto. Vai ter muitas pessoas que vão no nosso grupo de intercâmbio, na viagem. E a gente vai se encontrar, fazer dinâmicas, entender como é que vai funcionar o processo lá em Londres, né? Talvez ter alguma prévia da nossa casa de família, que a gente vai ficar, porque a gente vai ficar em casa de família. Entender da escola como vai ser o nosso dia-a-dia, o ônibus, as pessoas que vão. Conhecer, finalmente, pessoalmente, todas as pessoas que vão. Bom, eu tô muito animada e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Até pra vocês verem se vocês estão a fim de fazer um intercâmbio. E, claro, acompanhem os vlogs de viagem que eu vou fazer aqui no canal. Tudo, tudo, tudo completinho. Bom, primeiramente, se você não sabe, eu não tinha pretensão alguma de ir pra Londres ou de fazer um intercâmbio esse ano. Que fique bem claro, eu namoro o Tiago Novaes. Não sei se vocês conhecem, mas se você gosta de Harry Potter, provavelmente você conhece que ele tem um dos maiores canais de Harry Potter aqui do YouTube. Desde 2016, se eu não me engano, ele faz esses grupos de intercâmbio com inscritos. Então, ele lança esse grupo de intercâmbio, né? Em parceria com uma agência de intercâmbios, né? Nesse caso, o que a gente vai viajar é a CEI Moca. E aí, ele lança esse intercâmbio que tem como intuito levar uma galera pra Londres pra estudar durante duas semanas, estudar inglês, em uma escola chamada Stafford House. Pra conhecer os lugares onde foi gravado Harry Potter, um estúdio de Harry Potter da Warner Bros. Pra conhecer também os lugares turísticos de Londres, enfim. Pra ter um intercâmbio focado em Harry Potter. A plataforma Kings Cross. Esse ano, inclusive, teve uma modificação que eu já vou contar pra vocês aqui no vídeo de hoje. E esse ano, a gente vai pra Londres. Inicialmente, o grupo seria com base no evento Back to Hogwarts. Que é um evento que acontece todos os anos lá na plataforma Kings Cross. Que é a plataforma onde o Harry pega o trem de Hogwarts pra poder ir pra Hogwarts, né? O Expresso. E todo ano, os fãs, eles se reúnem lá. Geralmente, tem shows. Eles fazem uma contagem regressiva pras 11 horas. Porque 11 horas é o horário em que o Expresso zarpa pra Hogwarts, levando os alunos. Tem um lugarzinho pra você tirar foto com a plataforma 9.3 quartos. Que é justamente onde você passa pela parede e tal. Outros anos, já teve alguns atores, inclusive, que foram nesse Back to Hogwarts. Mas, ultimamente, por conta da pandemia, não tá tendo muita coisa. A não ser os eventos. Ano passado, teve bastante coisa. Tipo, gente lá, câmeras. Câmeras não é. TV e tudo documentando, né? A gente, obviamente, vai conseguir participar desse evento. Até porque a gente vai do dia 24 de agosto ao dia 8 de setembro. E aí, pegaria justamente o dia 1º de setembro. Que é o embarque pra Hogwarts quando acontece esse evento. Mas, umas semanas atrás, nós fomos surpreendidos com a publicação do Wizarding World. Desencorajando os fãs a ir na plataforma King's Cross nesse dia 1º de setembro. Porque não teria nenhum evento lá. Esse evento aconteceria em Nova York esse ano. Por algum motivo que ninguém sabe. O Tiago acha que não tem um motivo específico. Mas, eu acho que deve ter alguma coisa. Eu acho que, tipo, sei lá. É impossível que eles mudem só por algum fator, eu acho. Eu não faço ideia. Não vai ter lá em King's Cross. E a gente ficou um pouco assim, meu Deus. Nosso grupo, ele é focado nisso. O que a gente vai fazer agora? E aí, conversando, Tiago, conversando com o pessoal da C.I. Moca. Que são uns fofos, inclusive. A gente tentou achar maneiras de, sei lá. De escolher um outro lugar que fosse ligado a Harry Potter. Pra que a gente pudesse aproveitar a viagem da mesma maneira, né? A gente vai na plataforma King's Cross outro dia. Tem uma loja de Harry Potter. A gente vai aproveitar tudo. Só não vai no dia 1º de setembro mesmo. Já que eles desencorajaram os fãs a ir. E aí, vem a parte mais legal. Que eu acho que, na minha opinião, foi até melhor essa troca. Eles decidiram que a gente vai pra Oxford. Lá em Oxford, foi gravado a maioria dos filmes de Harry Potter. Então, por exemplo. A Harry Potter e a Pedra Filosofal. Aquela escadaria que eles chegam com os alunos pra depois entrar no salão principal. É tudo lá em Oxford. Também tem uma cena em que o Draco vira uma doninha. Lá em Cálice de Fogo, eu acho. O Ordem da Fênix, não sei. Acho que é Cálice de Fogo. Se eu não me engano. É, porque tem o Mood. Quando ele vira uma doninha, tem essa árvore onde ele vira a doninha. Tem aqueles arcos dos corredores da parte de fora de Hogwarts. Então, vai ser muito legal a gente ir pra lá e conhecer essas locações. Locações, era essa a palavra. Eu achei até muito melhor. E a gente vai, no dia 1º de setembro, no lugar do Back to Hogwarts. Então, vai ser esse o nosso itinerário. Como que rolou o Joe Weir? Eu nem sei porque eu comecei a falar do negócio primeiro. Mas, enfim. Eu namoro o Diego, obviamente. E, desde que a Camila falou com ele, que é a dona da Seymour, que ela queria fazer. Esse grupo de Londres e tal, porque ela já tinha feito os outros com ele. Desde lá, surgiu essa ideia de eu ir também. Até porque eu sou apaixonada por Harry Potter. Embora não seja o meu conteúdo principal, mas eu sou muito apaixonada. E eu nunca fui pra Londres. E, obviamente, uma viagem internacional com o meu namorado. Porque a gente nunca fez nenhuma viagem juntos. E aí, a gente começou a estudar a possibilidade, inclusive, de como seria, né? Pra eu conseguir ir, quanto que ficaria e tudo mais. E aí, quando foi em março, eu fui lá visitar a Seymour para conversar com eles. Pra ver como é que funcionaria. Fechei a minha viagem. Ou seja, vou para Londres também. E aí, começou todo o processo de documentação. De guardar dinheiro também. Porque, se vocês pensam que eu fechei essa viagem já tendo dinheiro. Obviamente, eu não fechei. Eu tinha, sei lá, já guardado uma parte. Que eu pensava em ir pra Disney. Daqui uns dois anos, talvez. Quem me acompanha aqui há muito tempo, sabe que eu sou apaixonada na Disney. E eu já fui três vezes pra lá. E a última vez que eu fui, foi em 2019. E eu nunca fui pra outro lugar. Eu só fui pra Disney. Que já é, já tá ótimo, né? Mas, o meu sonho é voltar pra lá. E sempre que eu posso, eu tento voltar. Porque é o meu lugar preferido na face da terra. E, se Deus quiser, ainda voltarei pra lá. Já fiz vlog lá. Mas eles não ficaram tão bons. Porque, na época, eu tava, tipo, começando com um canal. Enfim, quero voltar pra fazer mais conteúdo. Eu já tinha essa parte do dinheiro. E aí, eu decidi investir nessa viagem. Porque eu sei que vai ser muito bom. Até pra mim, em relação ao inglês. Eu sei também que eu vou estar com o Tiago. Embora ele esteja com todo o grupo lá, pra dar atenção. A gente vai estar junto, de qualquer forma. Vivendo muita coisa gostosa. E vai ser ótimo pra mim conhecer Londres. Inclusive, recentemente, eu acabei... O meu conteúdo acabou viralizando. Viralizando o que eu falo, né? Tipo, nossa, viralizou. É aquela... Sabe aquela coisa de que deu uma... Um up a mais? Teve mais visualizações? Nos meus conteúdos de Bridgerton. Então, eu pretendo tentar ver a Mayfair. Tentar ver alguns lugares onde foi gravado Bridgerton. Tem tudo a ver com o meu conteúdo. Então, eu acho que faz todo sentido pra mim. Sem falar que eu sempre quis conhecer Londres. Assim como outros lugares do planeta. Então, surgiu a oportunidade. O que a gente fez? Agarrou. A gente não teve muitas atualizações. Até semana passada, né? Que a gente teve essa notícia de King's Cross. Já tem tudo comprado. Então, esse é um pacote que a gente compra. Que ele é basicamente... Tem todos os... As principais atrações que a gente vai ver. Com o guia de Harry Potter, por exemplo. Já tá tudo incluso lá. São coisas à parte que a gente teria que pagar. Então, por exemplo. A gente vai pra Oxford agora. Que não tava nos planos. Então, a gente teve que pagar um pouco a mais. Pra comprar a passagem. E o tour de Harry Potter por Hogwarts. Que a gente teve que... Hogwarts. É que eu coloco. Por Oxford. Que a gente teve que comprar. Outras coisas que a gente teve que comprar. Foi, por exemplo. Eu e o Tiago. A gente vai assistir The Cursed Child. Que é aquela peça incrível. Que eu não sei se é incrível. Porque eu ainda não assisti. Mas todo mundo fala que é incrível. E a gente vai assistir lá em Londres. No teatro. É a original. Porque as que tem em outros lugares. Tipo em Nova York. Ela não é a original. Porque ela é com duração reduzida. Essa que a gente vai assistir. A gente vai entrar. Tipo duas horas da tarde. Vai sair nove horas da noite. E tem um intervalo no meio das três horas. Eu tô muito animada. E esse a gente teve que comprar a parte. Porque não é todo mundo que vai. Vendi meu rim. Pra comprar o ingresso dessa peça. Porque eu comprei bem lá na frente. Assim. E tipo perto do corredor. Porque o Tiago falou que tem umas surpresas. Assim no número de tudo. Então eu tô mega animada. Comprei também a parte. O ingresso pra ver a Rebeca Yarros. Que é autora de Quarta Asa. Inclusive gente. Olha isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Provavelmente vocês já viram. Se vocês me seguem no Instagram. Mas eu recebi a edição antecipada. De Chama de Ferro. Que é o segundo livro da Rebeca Yarros. Eu vou ler antes da venda real. E eu tô muito feliz. Eu tô me sentindo muito honrada. É a primeira vez que eu recebo um livro assim. E olha isso. Tá escrito confidencial em todas as páginas. Eu tô me sentindo muito chique. Muito chique, gente. Mas enfim. Eu vou ver a Rebeca Yarros. Junto com uma amiga minha. E aí como é que rolou, né? Depois que a gente fechou a viagem. A gente começou em alguns eventos de Harry Potter. De Harry Potter não. Alguns eventos da C.I. Moca. E algumas pessoas que fecharam a viagem também. Pra esse grupo de 2024. Vieram falar comigo no Instagram. Muitas pessoas que eu fiquei muito feliz. Gostam de ler. Gostam dos livros que eu gosto. De acotar. De Quarta Asa, inclusive. Tem muita gente que fala comigo lá no Instagram. Que vai nesse grupo. E eu fiquei mega feliz. E aí eu fiz uma amiga. Já antecipado. A gente foi num evento da C.I. Moca. E a gente se conheceu lá. A Nath. E a gente vai ficar no quarto juntas. Vocês vão ver muito da gente por aí. E a gente vai ficar juntas nessa casa de família. Ah é. Deixa eu explicar a casa de família. A gente vai lá pra esse intercâmbio. E geralmente as pessoas ficam em casas de famílias. Nesse intercâmbio da Stafford House. Muita gente inclusive tem dúvida desse. Do tipo. Ah será que casa de família é uma boa coisa. Pra você escolher ficar. Não sei o que. Tem um meio receio. E eu tinha muito receio no início também. Porque eu nunca cogitei na minha vida. Em fazer um intercâmbio. E ficar em casa de família. Sabe. Eu acho que se eu pudesse optar no primeiro momento. Eu ficaria em um alojamento estudantil. Mas. A Camila da CEMOC. Ela me deixou super segura sobre isso. Eu fiz várias perguntas também. Essas famílias. Elas são vinculadas à escola. À Stafford House. Então. É como se elas prestassem um serviço. Para a Stafford House. Eles têm toda uma parte burocrática. Assinam documentos. Eles vêm antecedentes criminais. Enfim. Toda aquela coisa. Toda aquela documentação séria. Eles vêm tudo isso da família. De todos os integrantes da família. Pra daí. Eles poderem aceitar essa família. Como uma receptora dos intercambistas. Entendeu? Então isso me deixou muito calma. Outra coisa que eu fiquei bem preocupada no início. Vamos supor. Estava escrito lá. Que podia ficar numa família. Com. Não necessariamente só uma família. Mas poderia ser a casa de uma mulher. Ou de um homem. Ou só de um casal. Ou de um casal com filhos. De um casal com pets. Enfim. E eu fiquei. Não é meio preocupada. Mas eu me preocupei um pouco. Com a situação de. Acabar ficando numa casa. Só com um homem. Por exemplo. Não que fosse tipo. Mas vocês sabem né. Mulheres sempre. Um pouquinho essa preocupação. E aí. Ela me tranquilizou. Falando que geralmente. Quando são meninas. Né. Eles fazem de tudo. Pra deixar em uma casa. Com uma família. Tudo certo. E também. Todas essas pessoas. Passam. Por essa documentação. Então. Eles fazem tudo certinho. Pra que a pessoa se sinta segura. Mesmo na casa. E geralmente. O que que acontece. Eu não vou nem passar tempo. Nessa casa direito. Vai ser uma casa só pra eu dormir. E outra coisa que eu fiquei. Muito feliz. É que eu vou ficar com a Nath. Então. Vamos ficar juntas. Em um quarto. Ou vamos ter dois quartos. Uma pra cada uma. Na mesma casa. O que eu acho. Que foi muito melhor pra mim. Porque facilita essa ideia. De que. Sei lá. Eu não vou estar sozinha. Entendeu? Então. Se eu precisar ir pra algum lugar. A Nath vai comigo. A gente vai sair da escola. Vai voltar pra casa. Tudo junta. Então. Eu acho que me deixou mais tranquila. Nesse quesito. Não conheço minha família ainda. Mas eu vou fazer questão. De mostrar pra vocês. Tudo. Se eu puder. Se eles quiserem aparecer. Obviamente. E. Vocês devem estar se perguntando. Por que que você não vai ficar com o Tiego? O Tiego já fez o intercâmbio. Duas outras vezes. E ele já ficou em casa de família. Nas outras duas vezes. Inclusive. Eu acho que uma das primeiras. Que ele foi. Ele ficou dois meses. Lá em Londres. Então. Ele já fez isso. Como a Stafford House. Já conhece ele. E a representante do Brasil também. Que eu conheci ela. Uma fofa. Ela já conhece. Eles já sabem do. Enfim. Que o Tiego é uma pessoa. Legal. Enfim. Eles disponibilizaram esse quarto. Estudantil. Pra ele poder ficar lá. Na escola. E a Camila. Se eu não me engano. Ela também vai ficar. Porque ela já ficou em casa de família. Das outras duas vezes também. Eu achei que vai ser uma. Uma. Experiência muito legal. Pra mim. Pô. Eu vou andar de metrô sozinha. Eu vou conversar com eles. Basicamente. Eu vou acordar. Tomar o café da manhã com eles. Porque isso. Eles que cedem pra gente. E aí. Depois. Eu vou passar o dia inteiro fora. E só volto pra dormir com a Nath. Então. Eu não vou parar na casa. Sabe. É só pra dormir mesmo. Acho que eu vou conversar o básico. Com eles lá. E agora. A gente tá na parte dos preparativos. Eu comecei a gravar algumas coisas. Pra vocês. Porque eu queria contar tudo como rolou. Queria mostrar também. A minha reunião pra embarque. Porque vai ser muito legal. Vou mostrar tudo pra vocês. Era isso que eu queria contar. Vou mostrando também. A viagem. Acompanhe. Já se inscreve no canal. Pra não perder os vlogs de viagem. E é isso. Volto aqui com mais updates. Do que eu for fazendo. Até antes da viagem. Quase que eu esqueci de falar. Esse passeio que a gente vai fazer pra Oxford. A gente vai ter que pagar a parte. Porque ele não tava nos planos. Então. Você não necessariamente. Se você estiver no grupo. Você não precisa ir. Se você não quiser. Se você também não quiser. Não quiser economizar. Pra levar. E não quiser. E não tem problema. Dá pra você ficar em Londres. Pra você fazer outras atividades. Passear em Londres. Normalmente. Ficar por lá. E aí. O grupo que quiser ir pra Hogwarts. Pra Hogwarts. Pra Oxford. Pode ir pra Oxford. Então. Não tem muito essa coisa de. Ai. Você tem que ir. Você tem que fazer. Você tem que pagar. Não tem muito. Tudo é conversado. Mas. Eu vou mostrar meu notion pra vocês. Eu tô muito. Assim. Amiga do Notion. Desde. Ano passado. Mais ou menos. Eu tinha um amigo. Que ele. Me dava uns conselhos de. Criação de conteúdo. E ele me apresentou o Notion. E meio que montou. Uma template. Pra mim. Super legal. Pra criação de conteúdo. Então eu uso até hoje. Pra mim. É muito bom. Pra organização. E eu sou uma pessoa. Muito organizada com conteúdo. Quando eu não tenho. Um dia de conteúdo. É porque. Ou eu tô realmente descansando. E eu preciso disso. Ou tipo. Me desorganizei ali. Mas eu sempre sou organizada. E aí eu criei. O meu Notion de Londres. Porque uma das coisas. Que eu quero fazer. Indo pra Londres. Quando eu fechei essa viagem. Eu decidi que eu queria. Gravar o máximo de conteúdo possível. Porque vocês sabem. Que eu crio conteúdo pra cá. E pro Instagram também. Pro TikTok. Enfim. E eu tô com essa meta. De crescer bastante. De criar conteúdo. De melhorar meu conteúdo também. Então uma viagem. É um momento excepcional. Pra você criar conteúdo. Né gente. E aí eu falei assim. Seguinte. Vou criar um Notion de viagem. Deixar tudo certinho. Meu roteiro. Deixar uma lista de. Mala de viagem. E desde que eu fechei a viagem. Eu comecei a salvar um monte de. Reels. E conteúdos. Que eu quero fazer. No Instagram. Que eu tenho. Gente. Se vocês forem ver meu Instagram. Eu tenho várias pastas de salvos. E eu salvo cada coisa. Em um lugar. Então conteúdos. Tem a pastinha. Só de conteúdos. Aí eu tenho uma pasta compartilhada. Com o Tiago. Inclusive. Que é conteúdos. Tiago. E má. Que daí. Tem todos os meus conteúdos. De casal. Que eu quero fazer com ele. A gente ainda não começou a gravar. Mas a gente vai. Em algum momento. A gente tá ainda na fase. Aproveitando o namoro. Mas a gente já preparou vários conteúdos. Pra gravar nessa viagem. Vamos ver se rola. Então eu fui pegando esses conteúdos. E fui colocando aqui no Notion. De certa forma. Eu vou mostrar pra vocês como é que foi. Eu gosto de tematizar tudo. Então aqui eu coloquei uma capa. De Londres. Pra tematizar tudo. Uma bandeirinha. E aí. Eu peguei esse template de viagem. Já pronta. No Google. Eu pesquisei template. No Ocean Viagem e tal. E aí eu fui modificando da minha forma. Pra deixar ela melhor. Do meu jeito. Não melhor. Mas do meu jeito. E aí aqui. São ações rápidas. São tipo botões. Pra você já clicar. E criar um novo conteúdo. Então se eu clicar aqui. Eu crio um novo conteúdo. Que vai direto pra aba de conteúdo. Aí se eu clico aqui. Eu crio um novo lugar. Que vai direto pra parte de lugar. Lá embaixo. Que eu já vou mostrar pra vocês. Esse Tiago não faz conteúdos. Eu ainda não organizei. Mas. Eu tô separando os meus conteúdos. E alguns do Tiago também. E aí. Eu vou compartilhar esse Notion com ele. Então quando ele entrar. Ele vai entrar direto nessa aba. Que vai ter só os conteúdos. Que ele vai gravar na viagem. Entendeu? Que ele gostaria de gravar na viagem. Então eu tô organizando pra ele também. Porque. Eu quero ajudar ele ao máximo. E ele me pediu também pra essa organização. Aqui do lado tem a minha lista. Pra viagem. Né? São tipo sapatos. As coisas que eu quero levar. Enfim. Nem liguem pra isso. Mas eu coloquei aqui. E aqui eu coloquei o roteiro de viagem. Como eu já tinha os dias que eu ia. E algumas das coisas que eu ia fazer. Eu já fui colocando o temático disso. Então. Por exemplo. Como é que vai funcionar? Tá tudo interligado aqui. Pra vocês verem. Por exemplo. No dia do embarque. Vai ser dia 24 do 8. Nosso voo sai às 11h50 da noite. Do dia 24. Mas a gente vai chegar lá. Umas 7. Na verdade até um pouquinho antes. Pra né? Se organizar. Fazer o check-in. E aí eu já separei aqui. Na aba de conteúdos. Que eu já vou mostrar pra vocês. Eu consigo selecionar. Ó. Quer ver? Eu só vou mostrar pra vocês os conteúdos. Eu consigo fazer. Se ele tá feito ou não. Esse conteúdo. A data em que eu quero fazer ele. Umas anotações. Pra eu saber. Tipo. Da onde que eu peguei essa referência. Que vídeo que é. Porque eu não botei a imagem do vídeo ali. Coloquei a URL do vídeo. Porque ele vai direto. Pro vídeo que eu quero fazer. Amo. O pessoal do Segunda Estrela Direita. Mendi. Maravilhosa. E eles gravaram esse vídeo. Sou apaixonada. Sério. E eu quero tentar fazer contigo. De alguma forma. Lá em Londres. Aí tem aqui o dia. Que é o dia do embarque. Porque eu selecionei os conteúdos. Em coisas tipo assim. Embarque. Comidas. Conteúdo de comida. Que eu quero fazer. Conteúdo de locais específicos. Que eu quero fazer. Conteúdo de. Tipo. O dia do estúdio. O dia de coisa de Londres. Enfim. Coisas específicas. E aí ele já fica tudo aqui. Como ele tá no dia 24 de agosto. Quando eu entrar no dia 24 de agosto. Aqui no embarque. Eu selecionei um filtro aqui. Que vocês vão. Eu vou mostrar pra vocês aqui ó. Tá vendo? Esse filtro. É o date. 24 de agosto. Então quer dizer que aqui. Só vai aparecer conteúdos. Que eu marquei. Pra fazer no dia 24 de agosto. E aí tem todos aqui. O mini vlog. Do que eu faço no avião. Que eu quero fazer. Salvei um vídeo mega legal pra fazer. Aero look. Pra mostrar meu look pra vocês. Que agora eu vou virar uma vlogueira lifestyle. Eu sempre quis gravar esses vídeos de look gente. Mas eu simplesmente não tenho iniciativa de ir lá e gravar. Porque eu sempre acho que os meus looks não são tudo isso assim. Isso. Isso é uma grande auto sabotagem. Tá? Eu vou até. Estou pegando esse pontinho aqui pra levar pra minha terapeuta. Não façam isso. É auto sabotagem. Mas enfim. Vou começar a gravar. Peguei várias transições pra gente fazer. Não só eu e o Tiego. Como sozinha também. Como com algumas amigas que eu fiz. E também com o grupo inteiro. Porque afinal a gente vai com 15 pessoas. Inclusive tem um negócio super legal que a gente fez dentro da viagem. Que a Camila fez. Que é a guia que vai com a gente. É tipo uma competição pra ver quem posta mais conteúdos. E quem postar mais e ganhar. Enfim. Fizer mais conteúdo. Ganha 100 libras no final de tudo. Então tipo. Eu tô mega animada pra fazer isso. Sei que eu tenho grandes concorrentes lá. Tá gente? Dia 24 a gente embarca. Que vai ser os primeiros dias que vocês vão ver nos meus vlogs. E eu vou fazer 3 dias por vlog. Então serão 5 vlogs de 3 dias cada. O último vlog vai ter 4 dias. Porque vai ser o dia. Vai englobar com o dia que a gente vai embora. Então organizei assim. Porque eu acho que vai ser mais legal. E vai ser mais comprido pra vocês também. Aí a gente vai chegar em Londres no dia 25. Não tem muitos conteúdos aqui. Porque a gente vai conhecer a escola. Vai conhecer os arredores. Tudo assim. Aí eu esqueci de contar uma coisa pra vocês também. Quando você abre aqui. Além dos conteúdos. Também tem um lugar aqui embaixo. De lugares. Porque lá embaixo eu já vou mostrar. Eu separei lugares que eu quero conhecer. Então tem uns lugares que eu já sei o dia que eu vou. E tem alguns lugares que eu ainda não sei. E aí conforme eu for vivendo ali o dia a dia. Eu vou entrar nesse Notion. Que dá pra entrar pelo celular também. E consigo anotar as datas. Do tipo assim. Ah, eu vou nesse lugar amanhã. Então ele vai aparecer aqui no dia. Sei lá, 27. Pra eu fazer nesse dia. Porque eu sei que eu vou nele amanhã. E eu já botei um filtrozinho aqui. Justamente pra, por exemplo. Tá, tá dia 24. Então só os lugares que eu marcar do dia 24 vai aparecer aqui. Uma organização delícia, né? Eu adoro também. Aí o primeiro dia, que vai ser o primeiro dia de aula. Eu coloquei aqui coisas que eu quero fazer. Eu quero fazer mini vlogs pro Reels também. Vamos ver se vai dar, tá gente? Eu tô colocando o máximo de coisa possível pra ver se eu consigo fazer. Mas eu sei que é muita coisa. E eu tenho que aproveitar a viagem ainda. Gravar conteúdo. Editar conteúdo. Então assim, eu tô um pouco nervosa, pra ser bem sincera. Mas eu acho que essa minha organização vai me ajudar. No primeiro dia, a gente só tem o dia de aula e conhecer os arredores. Que a Camila, inclusive, já falou. Que a gente vai conhecer algumas lojas. Alguns mercados. Pra gente ver onde comprar coisa e tudo mais ali da região. O dia 27 do 8, que é na terça-feira, vai ser um passeio com o guia de Harry Potter. Que eu tô mega animada. E a gente vai pro Caldeirão Furado. Que é o lugar que inspirou o Caldeirão Furado. A Dedos de Mel. Que é o lugar que inspirou a Dedos de Mel. É uma loja de doces incríveis. Incrível lá em Londres. Eu já pesquisei, inclusive. E a gente vai também no Beco Diagonal. Que é o lugar que inspirou o Beco Diagonal. E também que foi gravado o primeiro filme de Harry Potter. E eu aproveitei também, esses dias que eu já sei o que eu vou fazer. E eu coloquei, acho que aqui, ó. Tá vendo que os places to visit, os lugares já estão aparecendo aqui? Quando a gente entra, por exemplo, em Lake Caldeirão. Eu coloquei algumas informações, tipo, da cena, por exemplo. De onde é o lugar. Eu aproveitei, porque eu sei que tem muita coisa que eu não vou conseguir gravar. Ou eu, ou, tipo, falando e captando o som. Então, eu aproveitei pra deixar essas coisas todas separadinhas. Pra eu não perder esse tempo de procurar lá na viagem informações sobre o lugar. Porque daí eu já gravo voiceovers, né. Uma locuçãozinha, assim, pra compor no vídeo. Sobre informações do lugar que a gente vai receber com o guia também. Então, eu já fiz meio que essa prévia. Pra ser mais fácil e prático pra mim. Pra não dar muito trabalho pra mim. Aí, no dia 28, a gente... A Camila colocou algumas opções. O povo, eu acho que vai ou pra London Eye. É, pra London Eye ou London Zoo. Se eu não me engano, enfim. Fora as aulas, né. E a gente vai assistir Cursed Child. Que é a peça de Harry Potter. E aí, a gente vai num teatro magnífico lá em Londres. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Tudo que eu puder gravar, eu vou mostrar lá. Peça, eu acho que não dá pra gravar muito. Mas eu vou tentar gravar, tipo, o palco. Momentos assim, reações nossas depois da peça. Vai eu, o Tiego. A Nath, que é a menina que vai dormir comigo no meu quarto, né. Lá na casa. A Isadora, que é a minha nova amiga que eu conheci lá no pré-embarque. E o Gabriel também, que é um dos únicos meninos que vai nesse grupo também. Fofíssimo. E a gente vai todos juntos pra essa peça. Daí, no dia 29, a gente vai pras aulas. A gente vai conhecer House of Parliament. Australia House Greenwood. E a Millennium Bridge. House of Parliament é aquele lugar, né, famoso de Londres. Que tem o Big Ben, tem, enfim, todas as partes do parlamento aqui que eu vou aprender aí. E a Australia House é o lugar que eles gravaram aquela cena de Gringotts em Harry Potter. A Pedra Filosofal também. Aquela grande cena famosa que o Harry tá olhando pra cima junto com o Hagrid do lado. E tem o duende ali no banco de Gringotts. Então foi lá que foi gravado. O Tiego falou que geralmente eles não entram nessa parte. Porque sempre tá fechado. Eles não deixam as pessoas entrarem se não tiver alguma coisa específica lá. Mas eu tô torcendo muito pra que dessa vez dê pra gente entrar. Vamos ver. Aí a gente vai também na Millennium Bridge nesse dia. Que é a famosa ponte de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Que tem os Comensais da Morte voando por ela. E ela meio que balança, assim. É super linda essa cena. Então tá tudo aqui. Inclusive essas partes aqui, tipo, não... É uma parte do Notion base que eu peguei. Eu acabei nem tirando daqui porque eu fui só arrumando. Aí no dia 30 vai ser um Shopping Day. Que vai ser um dia que a gente vai comprar, enfim... Primark, pra quem não conhece. É uma das lojas do departamento mais baratas e incríveis de Londres. Tem muita coisa de Bridgerton lá. Eu vou tentar gravar o máximo pra vocês. Eu e a Nath, a gente ama a Rebeca Yarros. Inclusive, aqui ó. Tô lendo esse daqui. E a gente comprou um encontro com a Rebeca Yarros. Que é autora de Quarta Asa, Chama de Ferro, enfim. E a gente vai lá nesse encontro com ela. Eu e a Nath. Então eu vou gravar tudo pra vocês também. É uma parte mais leitora minha. Que eu fiz questão de não esquecer nessa viagem. Quando a gente soube que a Rebeca Yarros ia estar em Londres. A gente fez questão de ir. Então eu tô mega animada. Aí no dia 31 a gente tem os estúdios da Warner Bros. Que vai ser um dia inteiro dedicado aos estúdios de Harry Potter. Da Warner. Então a gente vai ver todos os lugares onde eles gravaram. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Como é que é lá dentro. O que que acontece. O Tio falou que tem várias partes, tipo... Muito mágicas. Que a gente vai com certeza chorar. Então eu vou captar essas imagens pra vocês. Podem deixar. No dia 1º do 9. A gente ia em Gangs Cross, né? Que eu falei pra vocês. E agora a gente vai em Oxford. E aí eu vou gravar tudo pra vocês também. Porque a gente vai conhecer. Além de alguns lugares lá de Oxford. Uma torre super alta que tem lá. A gente também vai conhecer a escola de Oxford. Que foi a escola que inspirou Harry Potter. E onde foi gravado muitas cenas dos filmes. Essa biblioteca que inclusive. Ela foi a inspiração do grande salão de Hogwarts. Também tem um salão enorme que foi... Onde foi gravado o baile de... O ensaio do baile de inverno. Com aquela cena com a Minerva e tudo mais. Aí no dia 2 de setembro. Tá marcado London Zoo. Mas a gente não vai passar tanto tempo no London Zoo. Então tem algumas outras coisas que eu quero fazer. Tem uns lugares aqui. E eu já mostro pra vocês. Mas a gente quer muito ir no London Zoo. Porque tem a parte dos répteis. Que foi onde foi gravada essa cena de Harry Potter. Do primeiro filme, né? Pedra Filosofal. Aí no segundo dia a gente vai na London Bridge. E em King's Cross. Nós, obviamente. E a gente vai no estúdio do Mina Lima também. Então a gente tá mega ansioso pra isso. Porque o Mina Lima é amigo do Ti. E ele vai conseguir. A gente vai ver se a gente consegue tipo um tour por lá com o Mina Lima. Tô muito ansiosa. Ele vai ser muito legal. E aí no dia 4 a gente colocou o Museu de Ciência Natural. Ou não. O Museu de História Natural. Ou o Museu de Ciência Natural. E o Hyde Park também pra conhecer. Vai ser um dia mais focado pra isso. No dia 5 a gente vai no Lendenhall Market. Que foi o lugar onde esperou o Beco de Aconel. A Piccadilly Circles. Que é as cenas onde tem os filmes de animais fantásticos. E a Trafalgar Square. Em Scotland Place. A Trafalgar Square é um dos lugares mais famosos também. E a Piccadilly Circles. Eu acho que se eu não me engano. É um lugar também. Que lá em Relíquias da Morte Parte 1. Eles saem do casamento da Fleur e do Guy. E a Hermione aparata eles lá pra uma rua de Londres. Que tem muitos teatros. Então a gente vai nessa rua também. A gente vai gravar lá pra vocês. Aí no último dia a gente vai no Palácio de Buckingham. Na Abadia de Westminster. E Sun James Park. Que é uma parte mais londrina assim. De todo o tour. E no outro dia. Manhã Livre. E Retorno pro Brasil. Então esses são os dias que a gente vai fazer. Mariana, tem muita coisa aqui que não tá aparecendo. Sim. Por quê? Porque os únicos dias que a gente tem certeza do que a gente vai fazer. São os dias com guias de Harry Potter. Que eles são acoplados à escola. Então eles já estão pagos. E a gente já sabe que vão ser determinados dias. As únicas coisas que mudam é se chover. E aí a gente tem que trocar de dia. Mas fora isso. A gente já sabe que dia que vai ser. O resto. A gente só colocou algumas coisas de opções. Mas a gente vai muito sentir o que o grupo quer fazer. E o que a gente tá afim de fazer também. Eu e o Tiago. A gente quer ir até o Greenwich Park. Porque tem a Ranger's House lá. Que é a casa dos Bridgerton. Onde foi gravada mesmo a cena da casa dos Bridgerton. Então eu tô mega ansiosa pra ir nessa parte. A gente colocou muito mais coisa. Convent Garden. Eu coloquei Acessary Street também. Que é Acessary Court. Que é uma rua só de livrarias. Que eu quero fazer essa parte leitora minha. Coloquei a biblioteca britânica lá de Londres também. Que eu quero muito conhecer. Então assim. Eu coloquei tudo certinho. Porque eu quero realmente fazer um passeio completo. Coloquei até o Shakespeare Globe. Porque eu sou apaixonada por Shakespeare. Eu fiz várias peças de Shakespeare na minha vida toda. E eu sou apaixonada por Shakespeare. Então eu coloquei aqui. Porque caso dê. Eu irei. E eu coloquei também coisas de Sherlock Holmes. Porque eu sou apaixonada por Sherlock Holmes. Quem sabe a gente conseguir no museu. No bar de Sherlock Holmes. Enfim. Coloquei aqui. Aí esses são os dias. Tá tudo certinho aqui. Vamos passar 15 dias em Londres. Aqui embaixo eu coloquei os lugares. Que eu quero ir. No Convent Garden. Que são vários mercados assim. Com muita comida de rua. É. Lojinhas. Coisas gostosas. Doces. Enfim. Eu coloquei alguns restaurantes específicos. Que eu quero conhecer. Tipo. O Bread and Turfall. Que eu vi que é. Sanduíche de focaccia. Que eu amo focaccia. Sério. Não é nem focaccia que eu falo. Não sei. Focaccia. Focaccia. Enfim. Muito bom. Italiano. Al dente. Comida italiana. Coloquei esse cafezinho aqui. To love. Que fica diferente pro Rio Tamsa. E o Big Bang aqui atrás. Eu quero muito ir. Ah. E a Biblioteca Britânica. Que eu quero ir. O Burger and Beyond. Que eu e Chego. A gente vê muito review de hambúrguer. A gente achou esse. Que é um dos mais bonitos. Aqui tem alguns locais. Que eu já tenho certeza. Então eu coloquei aqui. Só pra né. Ter esse. Essa organização. Coloquei um lugar de barbecue. Um lugar de padaria. Várias padarias tem aqui. Aí o bar do Sherlock Holmes. O Gerson de Child. Né. Child. Que é o lugar que eu vou. Coloquei aqui o Hyde Park. Pra quem não sabe. O Hyde Park. É um dos parques mais citados. Nos livros de Bridgerton. E ele fica muito perto da Mayfair. A região principal. Onde as famílias britânicas. Da elite britânica de 1800. Viviam. Tudo aquilo lá. Tipo. Bridgerton. Feathering. Então. Todas as famílias que aparecem em Bridgerton. E todas essas coisas que acontecem em Bridgerton. Se passam em Mayfair. Fora as coisas né. Que saem de lá. Alguns livros eles saem. Vão pra Kent. Enfim. Mas. Toda a elite britânica. É ali. Na Mayfair. Eu quero muito ir. Aí eu salvei alguns lugares. Que eu já tinha visto. E salvado. Reels. Que é de chocolate quente. Eu coloquei o Italian Bear. Dark Sugar. É um lugar só de pistache. Um lugar. Uma loja da Twins. Que fica na Oxford Street. Inclusive. Um lugar de panquecas. Enfim. Eu não coloquei tudo aqui. Eu coloquei alguns lugares de pizza. Enfim. Não. Quer dizer que eu vou em tudo isso? Óbvio que não. Mas. Eu tô colocando aqui. Porque assim. Como a gente não sabe tudo certinho. O que a gente vai fazer no dia. Eu aproveitei e fiz o que? Vou explicar pra vocês. Por exemplo. Aqui ó. Vamos supor. Eu quero ir nesse aqui. Italian Bear Chocolate. Aí eu entro nele. Eu coloquei o que? A data. Porque a data que vai específico. Que vai mandar esse lugar. Lá pra cima no meu roteiro. Quando eu for abrir o dia do roteiro. Se eu tiver lá no dia 27. E aí eu souber que no dia 28. Eu vou conseguir ir nesse lugar. Perto desse lugar. Eu pego e coloco dia 28. Aqui no calendário. Aí eu já separei. O endereço. Tipo. Se a gente tiver que colocar no Maps lá. Já coloquei o link do Maps. Ele tá salvo aqui o localzinho. Que é. Eu coloquei da Stafford House. Pro Italian Bear. Porque a Stafford House. É o lugar onde a gente vai estudar. Então a gente vai se basear. Justamente por lá. Eu coloquei. Inclusive. Um print do Maps. Pra gente. Tipo. Se não tiver internet. Eu acho que eu vou ter. Até porque eu vou estar. Acompanhada. Conectada. Com uma marca. Que eu já vou falar pra vocês. Acompanhando o meu Instagram. O tempo de distância. E também. Peguei o Instagram. E coloquei uma imagem super chamativa. Justamente pra conversar as pessoas aí comigo. E ele é um lugar muito gostoso. Gente. Chocolate quente. Sério. Sem comentários. Que não agirei nisso. Viado. Tô muito animada. Enfim. E aí eu ainda vou terminar. Porque eu tenho alguns Reels. Vou entrar aqui no meu perfil. Inclusive com vocês. Eu tenho alguns salvos. Olha as minhas pastas. Tô abrindo minha vida aqui pra vocês. Muitas pastas, gente. Pasta de tudo. Pasta de tudo que eu salvo. Enfim. E aí eu salvei aqui em Londres. Outras coisas recentemente. Então eu vou aproveitar pra salvar tudo isso. Colocar no Noche. Inclusive, gente. Olha o que eu salvei. Harry Styles. Está em Londres hoje. Dia 11 de agosto. É dia dos pais. Ele está em Londres. Se eu encontrar esse homem em Londres. Sério. Eu tô sentindo que eu vou encontrar o Harry Styles em Londres. Pelo amor de Deus. E eu vi que o Joseph Kroen também tá lá. Então se eu encontrar um dos dois. Eu acho que eu morro. E eu sei que já tem muita gente que quer encontrar Harry Styles também. Então assim. Animada. E aí conforme eu for acrescentando as coisas. Eu vou colocando lá no Notion. Que dá pra eu entrar pelo celular. Então assim. Tá sendo uma mão na roda. E aí tem outras duas coisas. Não. Uma coisa que a gente quer fazer. Que a gente ainda não sabe se a gente vai. Mas a gente sabe que tem um show de Mamma Mia lá. Eu sou apaixonada por Mamma Mia. Apaixonada por Abba. Eu ouço Abba o tempo inteiro. É uma banda que tipo meu pai me trouxe assim. Então eu gosto muito do filme. E tem um show lá. Que é um show restaurante. Então você paga acho que 31 libras. É caro. Mas você janta. Recebe vários pratos. Várias entradas e tal. Enquanto o show tá acontecendo ao seu redor. Então é um negócio muito assim. Experiência única. E aí eu sei que a Nath e a Isadora querem ir. E a gente tá vendo se a gente realmente vai. Estamos confirmando isso. Pra ver se realmente tem um show em algum dia. Então provavelmente se a gente for. Vocês vão ver nos vlogs. E é isso. Eu só queria mostrar pra vocês. Como que é esse meu notion. E como que vai ser. No decorrer da viagem. Eu posso ir mostrando pra vocês também. Como eu vou fazendo. Ah eu quase esqueci de mostrar os conteúdos. Aqui ó. Nessa parte de índice. Tem. Eu vou direto pro roteiro. Lugares. Conteúdo diário. Mas eu não vou usar muito essas partes. É só a parte de conteúdo que eu vou usar. Então aqui se eu entrar. São todos os conteúdos que eu separei. Então aqui são todos que eu quero fazer no embarque. Lugares. Que são tipo. Conteúdos que não tem um lugar específico. Mas que dá pra fazer em Londres. Em algum local. Sabe? Aí vlogs. Que eu sei que eu vou colocar vlog 1. Vlog 2. Vlog 3. Enfim. Coisas assim que eu quero fazer. Comidas. Que são conteúdos de comidas. Algum conteúdo engraçado. Algum conteúdo tipo inspiracional. Enfim. Coloquei tudo na parte de comida. Aí as coisas que eu quero fazer em Oxford. Estão ali. Oxford. Quando a gente for pra Oxford. Harry Potter Studio. Eu ia falar Harry Sets. E conteúdos de Bridgerton. Que eu quero fazer. E aí eu tenho alguns conteúdos de casal também. Que eu vou ajeitando nos dias. E eu vou organizar mais esses daqui. Ainda tenho que separar. Os filmes de Harry Potter. Em HD. E Bridgerton em HD. Pra eu fazer essa comparação. Quando for o momento. Tô mega animada. Gravei 25 minutos gente. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado do meu notion. Eu recebi uma mensagem da Nat. E ela me falou assim. Amiga. Como foi seu teste de proficiência? Assim fala. Teste de nivelamento né. Eu falei. Que teste amiga? Eu sabia que eles iam mandar e-mail. Mas ela disse que tinha chego. Tipo 9 horas da manhã. Eu pra ela. E eu não tinha recebido. Aí eu falei. Gente. Que que é isso? Da onde tá vindo isso aqui? Aí ela falou assim. Eu recebi. Vai ver. Eles vão mandar pra você amanhã. Eu falei assim. Amiga. Tira um print disso aí. Porque não tinha nada na minha caixa de entrada. E eu tava achando que eu tinha apagado. Porque eu sempre apago e-mails. Ainda mais se tem um nome muito estranho. Assim. E se são em inglês. Pra quem cria conteúdo. Não sei se vocês sabem. Mas provavelmente vocês devem saber. E devem receber também. Tem várias coisas no spam. Tipo. De nomes aleatórios. E pessoas falando em inglês nos e-mails. Tipo. Ai. Faça uma conta de apostas. Sabe? Essas coisas. Aí eu apago várias coisas. Aí eu entrei. Ela mandou o print do nome do cara no e-mail. Aí eu entrei na lixeira. Eu tinha apagado o e-mail. Eu vou fazer agora. É uma hora de teste. E ela disse que ela achou um pouco difícil. 80 questões. Isso, gente. Não é uma prova. É basicamente só pra ver em qual nível de inglês a gente tá. Pra que a gente tenha um estudo de acordo com o nosso nível. E pra que a gente acabe aprendendo mais. Mas não adianta nada a gente, sei lá, pesquisar aqui as coisas. Vai aparecer que a gente tá num nível muito superior. E na verdade a gente não vai aprender nada lá. Volta aqui quando eu terminar. Beijos. Eu falei pra vocês que eu ia voltar. Mas eu acabei não voltando. Porque eu acabei me distraindo aquele dia. Mas eu fiz o meu teste de nivelamento. Eu achei ele super tranquilo, tá? Mentira. Eu exagerou. Parece que eu sou muito boa. Não sou muito boa. É um teste normal de nivelamento. O começo. Ele dá algumas opções pra você. De palavras. Pra compor as frases. Assim. São sempre palavras tipo. Does. Do. It. Is. Pra você tipo compor aquilo. Da forma que você acha certa de escrever. E aí conforme o teste vai passando. Ele vai começando a dar questões mais de interpretação. E aí você tem que entender mais as frases. Então tem umas do tipo. Tal pessoa tava ansiosa pra passar no emprego. Porque tinha muitas qualidades de personalidade. Mas poucas aptidões. De tipo técnicas. E aí você tinha que falar. Por que a pessoa estava nervosa pra passar no teste. Daí tinha as opções. Porque ela não tinha nenhuma qualidade de personalidade. Porque ela não tinha habilidades técnicas. E aí você tinha que acertar. Entendeu? E aí no final começou a ficar mais difícil. Porque tinham muitas palavras estranhas. Que eu não conhecia. Mas que eu comecei a supor. De acordo com o contexto. E aí eu fui respondendo. Eu sempre fui uma pessoa. Que nunca demorou muito em testes. Assim. Tipo. Em provas e tudo mais. Então se eu não sei. Eu não sei mesmo. Eu chuto. Não tenho problema nenhum com isso. Porque eu sei que aquilo que eu sei. Eu sei. E pronto. Então eu fiz o teste de 23 minutos. Então ou eu fui muito bem. Ou eu fui muito mal. Isso é indiferente. Até porque a gente vai lá pra estudar. E eles só querem saber mais ou menos. Qual é o nosso nível. Pra gente conseguir aproveitar mesmo. A nossa estadia. E as nossas aulas. Né? Enfim. Eu fui no pré-embarque. Gravei algumas coisas pra vocês. Tô super animada. Eu vou receber essa semana. O meu endereço. O endereço do lugar onde eu vou morar. Com a Nath. Vou ver. De acordo com a minha família. Se eles querem ser gravados. E tudo mais. E vou mostrando aqui pra vocês também. Porque essa semana eu vou arrumar minha mala. E é isso. Eu tô muito animada. E eu comecei a ficar um pouco nervosa também. Na verdade. Porque faz muito tempo que eu não falo inglês. E aí tem toda viagem. E é uma viagem pra mim. Que eu acho que ela é mais desafiadora. E eu fui entender isso agora. Porque é um intercâmbio. E eu nunca me pus nessa situação de morar na casa de família de alguém. Esse desafio de tipo. Por exemplo. As minhas aulas vão ser das nove da manhã até o meio dia e vinte. Então eu vou ter que acordar umas seis horas da manhã. Seis e meia da manhã pra eu me arrumar. Do jeito que eu quero me arrumar pra aproveitar o dia. Porque eu crio conteúdo. Eu quero tirar fotos bonitas. Eu quero tipo estar me sentindo bem nos dias. Pra conseguir tirar foto, gravar e tudo mais. Então eu vou ter que acordar mais cedo pra me arrumar. O que não é um problema pra mim na verdade. Mas a gente soube também que cada família tem uma regra lá. O que é normal em todas as casas. Todas as casas do mundo inteiro tem regras. E tipo uma forma de convivência. Então por exemplo. Algumas famílias vão querer que você faça o café da manhã. E outras eles vão fazer pra você. Até aí tudo bem. Mas a gente ficou sabendo também. Que algumas famílias tem horário pra tomar banho. Tipo tempo estipulado pra tomar banho. Tipo cinco minutos pra você tomar banho. Ou você pode tomar banho de manhã. Você pode tomar banho de noite. E aí eu tô um pouco ansiosa pra saber. Qual vai ser as regras da minha família. Pra eu já conseguir esquematizar na minha cabeça o que eu vou fazer. Pra conseguir estar bem e confortável em todos os dias. Porque por exemplo. Cada pessoa tem um negócio né gente. Eu sou uma pessoa que eu amo estar com meu cabelo limpo. Sério. Meu cabelo não é oleoso. Mas se eu passo uns dois dias sem lavar o cabelo. Eu sinto que ele tá mais oleoso. Eu já não me sinto tão bem. Quanto se eu tivesse lavado o cabelo sempre. Então eu tenho uma rotina de lavar o cabelo todos os dias. Eu demoro no banho? Não. Eu sou uma pessoa muito rápida pra tomar banho. Então tipo cinco minutos. Sou bem prática no banho mesmo. Então é só pra eu saber. Quando que eu vou poder lavar o cabelo. Se eu vou poder por exemplo ligar secador. Pra poder secar o cabelo. E me arrumar. Pra eu conseguir esquematizar tudo isso. Mas acho que é uma ansiedade mais tipo. Só saber o que vai acontecer. Pra eu conseguir me situar ali. A Nath também falou que ela ficou com esse receio. Porque ela também gosta de lavar o cabelo sempre. Então a gente vai se estruturando. E eu aviso vocês aqui. Caso eu tenha alguma outra notícia. Aos poucos nos vlogs de viagem. Eu explico mais ou menos também. Como é que vai ser tudo. E as regras. Conforme a gente for chegando lá. Enfim. Vocês vão ver. O que é o pessoal do canal da Mariana? Vocês já apareceram com o cabelo do seu? Acho que não. Eu sou um namorado da Mariana. Tem um canal no YouTube também. Se vocês querem conhecer a Observatória Volta. Talvez vocês não conheçam. O canal dela está com mais frequência que o meu. Boa, não é? Não, não é? Eu sou um pouco. É que eu estou preocupado com a viagem. Sabe, gente? Eu estou dando a roupa para vocês agora. Gente, sigam o Observatório Volta. Ai, senhor. E aí, a carruzeta. Olha que legal ficou. Ai, que legal. Ah, mas eu acho que tem outra. Não é? Ótimo. Oi, gente. Oi, gente. Último momento desse vídeo, que vai ser o momento arrumando as minhas malas. Eu vou separar. Eu vou levar uma mala para despachar. Uma mala de mão de 10 quilos. Vou levar também uma mochila. Então, eu vou ajeitar aqui com vocês as minhas coisas. Vou experimentar algumas roupas também. Tem algumas roupas que eu preciso experimentar para ver se vai ficar legal alguns looks. Eu venho mostrando para vocês. Eu comprei muitas blusas. Vou pegar para mostrar para vocês. E aí, eu não tirei dessa cola, inclusive, porque eu não usei elas. Esse daqui eu comprei aonde? Na Erin. Ela é uma calça que eu vou usar no meu aerolook. Uma calça cinza. A minha blusa, que todo mundo vai usar, minha camiseta, ela vai ser roxa. E aí, eu achei que o cinza combinava mais com o roxo. Eu queria ir com o look mais claro. Mas esse aqui, eu não vou tirar da sacola, porque eu vou vestir ele só no dia 24. Olha o que eu comprei. Que linda. Foi na C&A. É uma blusa de lã. Olha isso. Vai ficar lindo. Ela é meio gola alta. Tá vendo? Vai ficar tudo. Eu comprei essa blusa aqui, linda também. Olha. Uma vibe meio Hogwarts, né? É da Cotton On. Cotton On é uma marca que, inclusive, não está me pagando para eu falar isso. Mas ela é muito boa. Ela é cara, mas ela é muito boa. Eu, tipo, eu vi as coisas de lá. É muito Pinterest, assim, sabe? Olha que linda, gente. Ela é meio croppedzinha, assim, sabe? Aí, eu vou usar como lookinho do aerolook. Que tudo, gente. Vai ficar tudo. Vocês não acham? Tinha esquecido dessa blusa, tipo, como ela era bonita. Achei que ela era muito curtinha, mas ela não é. E ela é bem quentinha dentro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha. Ela é bem quentinha. Curti, viu? Aí, o que aconteceu também? A minha tia, Elô, me deu um pijama de aniversário do Harry Potter. Olha que lindo. Vou levar ele. Muito lindo, gente. Tô apaixonada por ele. Olha que lindo. Muito lindo. Olha assim. E ele é maiorzão, assim, justamente para ser gostoso, sabe? Para ficar muito gostoso. Adorei. E vou pegar meus pijamas aqui, que já está na mão. Um que eu não uso faz tempo, porque ele é muito bonito para usar. Que é esse daqui, ó. Olha a cor dele, gente. É muito dentro da minha paleta. Ele é muito clássicozão. Clássicozão. Ele é muito clássico. O que mais, Mariana? Ah, eu vou levar essa blusa aqui. É uma blusa vermelha, que eu acho que vai ficar tudo. Blusa não, é um suéter, né? Vermelho. Eu acho que vai ficar tudo. Tô com medo de, tipo, chegar no dia, eu ter que ficar trocando muito de roupa para experimentar, porque eu faço muito isso aqui em casa. Eu tenho um pensamento de uma roupa que eu quero ir. E aí, de repente, eu começo a mudar, porque eu acho que não ficou bom. Então, eu queria dar uma experimentada antes, sabe? Aí, vou levar meu conjuntinho. Tudo esse conjuntinho, gente. Provavelmente, se vocês me seguem no Instagram, vocês já me viram com ele, porque eu sou apaixonada por ele. Inclusive, no pré-embarco, eu tava com ele. Eu comprei, de onde que ele é? Não faço ideia, gente, mas eu sinto que eu comprei ou na Renner, ou na Riachuelo, que eu sou apaixonada por essas lojas de departamentos, gente. Sério, você sempre encontra alguma coisa bonita. Eu não ligo pra marca, sabe? E aí, ele tem um material que ele é mais pesadão, assim, sabe? Nunca mais encontrei um negócio desse. Nunca. Nossa, 500 sacolas cheias. Ah, eu vou levar esse aqui. Tô ansiosa pra eu levar esse aqui. Eu ainda não usei, mas, ó, é um... Vou até deixar dentro do saquinho. É um coletinho que tudo vai combinar super com uma blusa preta por baixo, ó. Vou até deixar dentro do saquinho, mas eu vou experimentar algumas coisas depois. Eu vou levar esse vestido aqui, vou experimentar pra vocês verem. Ele é um vestido tubinho, assim, que eu vou no Cursed Child. O meu preferido até agora foi esse. É um tecidinho muito bom. E eu comprei ele na Drica Fashion, que é a minha loja preferida brasileira da internet. E eu adorei ele, vai ser o máximo com ele. Começando a me perguntar se vai caber tudo na mala. Oi, amigos. Tô de cabelo lavado. E vou passar um creminho no rosto, porque eu tô toda ressecada desse inverno. E eu quero finalizar esse vlog aqui, falando pra vocês que eu já arrumei minha mala. Eu acho que ela tá pisada. Eu espero que ela esteja com até 23 quilos, senão eu me ferrei. Já arrumei minha malinha de mão também, que eu vou levar uma mala de mão de 10 quilos. E ainda uma mochila. E aí vocês vão ver todo o embarque, toda a minha ida pro aeroporto, a gente colocando as malas. A minha roupa do aeroporto, tudo no vlog, no primeiro vlog de viagem. Que vão ter três dias, tá? E o Gabriel começa a ver lindo, o Gabriel é maravilhoso. Mas eu quis acabar esse vídeo aqui falando pra vocês que... Não queria que ele fosse um vídeo, tipo, só coisas boas da viagem. Sem perrengues nem nada. Então eu vou contar pra vocês uns perrengues que aconteceram. Não da viagem em si, porque graças a Deus a Serimoca deixa tudo muito certinho. Até hoje eu recebi a carta com o lugar que eu vou ficar. Eu e a Nath. Então a gente já sabe o nome dos nossos hosts. A gente já viu a nossa casinha também, então, no Google Earth, assim. E aí hoje à noite eu vou conversar com o Tiago, que ele vai me ajudar a ver qual que é a estação que eu tenho que ir. Pra chegar lá na escola, quantos minutos que dá. Eu vou fazer tudo isso. Queria contar pra vocês os perrengues. Gente, fiquei muito nervosa essa semana. Porque além da viagem que eu vou a semana que vem, né? Eu trabalho, né? Como muita gente sabe, mas muita gente não sabe. Eu trabalho em uma empresa de publicidade. É uma empresa que, assim, eu gosto muito do que eu faço. Então é muito fácil pra mim trabalhar lá. Porque eu gosto, sabe? Eu crio conteúdo pra duas marcas. Eu faço a parte de criação mesmo de conteúdo. Eu gravo alguns conteúdos, mas principalmente a ideia... Ter a ideia principal do conteúdo pra poder fazer, botar em ação. Eu entrei num projeto essa semana bem grande da empresa. Só que eu imaginava que esse projeto não precisaria ser feito com tanta correria. Eu achava que seria, tipo... Sei lá, pra depois de eu voltar pra Londres, sabe? Iniciar algumas coisas agora. Mas continuar fazendo só depois. E não, eu preciso gravar tudo isso. Os conteúdos que estamos fazendo semana que vem. Então eu vou presenciar na quarta-feira. E eu ainda tenho que montar algumas aulas. Escrever algumas aulas que eu vou dar em relação a esse curso, né? Eu, fora esse curso, eu ainda tenho que montar as pautas. Dessas duas marcas que eu faço pra setembro. Porque eu tô indo viajar bem na mudança de mês. Então de agosto pra setembro, eu precisaria terminar todos os conteúdos de agosto. Que eu já fiz isso, graças a Deus. Montar a pauta de setembro pras duas marcas. E fazer pelo menos a primeira e a segunda semana de conteúdos, né? Deixar tudo prontinho pra Gabi, que é a minha dupla, fazer. Nessa semana que eu for pra lá. Então tem a aula, tem isso. As duas pautas. E tem mais um vídeo de lançamento de um produto novo. Que a gente tá fazendo ainda. Então, eu entrei em colapso. Fora isso, teve o pré-embarque, né? Que foi super gostoso. Mas aí eu comecei a ficar ainda mais nervosa. Porque tem essa coisa da host family. E eu fiquei sabendo que a gente precisa... Que lá a gente vai precisar... Ter algumas regras, o que eu já achei que precisava. Mas tipo, tempo pra tomar banho. Talvez tenha... Cada família tem um tipo de regra. E eu sou uma pessoa que eu sofro por antecedência. Então, tipo... O meu problema não é se eu tiver cinco minutos pra tomar banho. Porque eu tomo banho rápido. O meu problema não é se eu tiver que tomar banho só de manhã ou só de noite. Mas é não saber essas regras antes de ir pra não me programar mentalmente. Sabe? Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E muito organizada na vida. Então eu gosto de saber, por exemplo... Eu quero estar bonita todos os dias. Tipo, pra poder tirar foto e gravar vídeo. Me sentir confortável fazendo isso. Então pra mim, na minha cabeça, eu precisaria acordar mais cedo pra tomar banho. Pra ficar bonita, me arrumar e ficar tranquila. Pra poder ir pro dia. E aí se eu não puder tomar banho de dia... Vocês entenderam? Eu vou ter que tomar banho de noite. Eu vou ter que fazer... Tipo, deixar meu cabelo de um jeito pra poder... Enfim. Coisas nossas assim, sabe? Enfim. E aí eu fiquei... Da cuca, gente. Tipo, segunda... E eu me cobrando também. Porque sempre vem coisas de cobrança, né? Porque como se não bastasse... Somos seres humanos, então entra um monte de questões de insegurança na gente. Então eu comecei a ficar insegura. Se as pessoas iam gostar de mim. Se as pessoas não iam gostar de mim. Se eu tava sendo legal. Se eu falei alguma coisa errada no pré-embarque. Não sei o quê. Gente... E assim, pra quem tem ansiedade, sabe que são pensamentos incontroláveis. Você até tenta controlar. O seu racional até pode falar... Marina, nada a ver. Calma. Outras pessoas podem falar... Mariana, nada a ver. Calma. É o meu subconsciente. É o meu pensamento. E aí eu tive o quê? Um surto na segunda-feira. Nem foi surto, gente. Foi uma crise de ansiedade que eu tive. E aí... Meus caras me ajudaram, obviamente. Porque eu tenho uma família incrível. Graças a Deus. Aí adiantei a minha terapia. Obviamente. Porque eu ia fazer semana que vem. Mas aí eu falei... Sem condições, amores. Vamos estar tendo que dar uma controlada aqui nos divertidamente. E aí fiz minha terapia ontem. E tô muito melhor, graças a Deus. Tipo, muito melhor mesmo. Tô me sentindo bem mais calma. Bem mais tranquila. E tentando dar uma segurada, sabe? Ver como é que vai rolar. E hoje, já tendo o lugar que eu vou ficar... Eu já vou mandar um e-mail pra família. Que a gente combinou eu e a Nath. Daí a gente vai mostrar um pouco da gente. O que a gente gosta, enfim. E é isso. Mas só pra falar que, tipo... Não é questão de não ser as mesmas maravilhas. Mas é questão de que todo mundo passa por esse nervoso também, sabe? Intercâmbio já não é uma coisa fácil. Porque, literalmente, a gente tem isso na casa de outras pessoas. Que a gente nem conhece. A gente vai conhecer no dia. Mas, pelo menos, eu vou com a Nath. Que é uma amiga minha que eu fiz nesse intercâmbio. E eu tô muito feliz de ir com ela. Porque eu me sinto segura com ela. A gente se ajuda muito, sabe? Tipo, ela é muito tranquila. Ela gosta das mesmas coisas que eu. Então, acho que vai ser mais fácil da gente lidar. Mas eu vou contando pra vocês, obviamente, durante o intercâmbio. E é isso, gente. Só quis finalizar contando isso. Voltamos aqui no próximo vlog, que vai ser de Londres. E é isso. Beijos. E até a próxima.